TV Menorá Apresenta Olá, estamos aqui começando mais uma vez o programa De Bem Com o Pão. O programa tem esse grande intuito de levar para você aqui o testemunho dos irmãos, o testemunho com respeito a esse material, o material da Editora Vendo Sul. Hoje tenho aqui uma amostra aqui na mesa e nós vamos trazer para você a experiência do irmão Marlon, lá de Curitiba, visitando aqui a cidade de São Paulo, para trazer tudo aquilo que ele tem aprendido. O irmão Marlon também é um dos que está à frente do projeto do Expansão da Verdade para toda a região sul do país, cooperando lá com o irmão Ronald, né? E também aquele que é o cara do teclado lá para fazer tudo aquilo que vocês veem através do Expansão da Verdade. Tudo bom, irmão Marlon? Tudo bem, graças a Deus, tudo certinho. Que benção, irmão Marlon também, casado lá com a irmã Michelle, tem três bênçãos lá em casa, né? É uma família maravilhosa, a gente teve o prazer aí já de conhecer, de desfrutar um pouquinho da companhia deles. Irmão, conta um pouquinho para nós e como é que está aí essa questão do teu testemunho com os materiais. Eu sempre pergunto, irmão Marlon, aqui para o pessoal que está vendo o programa nesse momento, sempre faço aquela pergunta assim que é, já dou o programa de bem com o pão. Se tem algum material que você lembra, assim, que quando você viu ou ouviu aquele material, puxa, agora sim, vi esse material, não tinha visto antes, ou mesmo sabendo esse assunto, realmente agora tocando nesse conhecimento que esse material me traz, a palavra de Deus, converti aí, fiz uma conversão de 180 graus, não tem mais como voltar para o caminho que eu estava antes, né? Se o irmão tem alguma experiência desse tipo? Amém, com certeza, né, irmão? O senhor usou muito os materiais, né? Porque justamente essa estratégia que o senhor tem dado, né? De usar os materiais, porque muitas vezes as pessoas não se identificam, né? Ou até estão meio traumatizadas com a questão igreja, a questão religião, né? Então, isso mistura muito, isso. Sendo que a gente sabe hoje, né, que a igreja não é uma religião ritual, mas é nós fazendo a vontade do senhor, né? Então, na verdade, o que eu me lembro bem, assim, no início, né, é que o irmão Ronald, ele já havia recebido, né, esse material antes, bem antes de mim, e eu estava numa situação bem, meio conturbada, né, mas bem resistente. Então, apesar de eu estar numa situação conturbada, eu ainda insistia num caminho, né, do legalismo, né? Então, eu ainda, porque eu frequentava uma denominação em que eu era bastante obstinado, eu estava envolvido com muitos projetos, né, e era líder de várias coisas, então, abrir mão daquilo, pra mim, era muito doloroso, né? Porque afeta o ego e tudo mais, né? Você teria que negar tudo aquilo, aquele status, né? Que existia uma certa, um roubo de glória, né? Então, foi um processo que um dia o irmão Ronald me emprestou um CD, que na época não tinha até esse formato, né, essas capas novas, bonitas aí, mas, na época, era um formato que tinha CDs que tinha uma administração só, por exemplo, do Cura Interior, né, eram mais, assim, CDs mais fragmentados. Hoje nós já temos aí a tecnologia do MP3, que você consegue pegar muitas administrações, louvores, orações, tudo num CD só. Tem CDs aí que chegam a ter 60, 70 administrações, imagina a gente antes, na época do disc, né, o CD compact disc, né? Era uma hora e pouco, né, se eu não me engano, aquelas administrações. Não era muita coisa. Então, amém, e daí ele deixou comigo uma administração, né, era acho que orgulho, era do orgulho, alguma coisa assim, eu não me lembro, assim, exatamente o título agora, mas do Cura Interior. Só que eu rejeitei, deixei um ano encostado lá, pegando pó na minha casa, né? Até que o Senhor começou a virar a nossa vida de ponta cabeça, né? A minha família, né? Então, nasceu o meu filho do meio, né, que é uma bênção, glória a Deus, e o Senhor usou muito uma situação que ele ficou sem dormir à noite por nove meses, né? Então, a gente imagina a situação que ficou, né? Então, eu me estressei no trabalho, a gente se estressava em casa, porque cansado, não dormia. Então, aí chegou numa situação que um dia eu resolvi ouvir o tal do CD, né? Daí eu ouvi, e realmente, irmãos, aquilo me descortinou, assim, saiu o véu, né? Porque ali estava exposto a questão de que dentro de nós, há espíritos malignos, né? Dentro de nós, nós não habita bem algum, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? E isso era algo que eu nunca havia ouvido algo parecido, né? Então, eu sou batizado aos 12 anos de idade, vou em igreja evangélica, digamos assim, desde os 5 anos de idade, mas sempre me diziam que a gente, como cristão, era vencedor, e somos, né? Porém, o Senhor já nos deu a vitória para vencer a carne, né? E eu achava que não, que no mundo eu ia vencer, assim, com as coisas naturais, né? Que Deus ia me abençoar, e eu via que acontecia tudo ao contrário, né? As coisas não davam certo, não fluiam. E aí, quando eu ouvi esse CD, eu me identifiquei, assim, passou um filminho, né? Na minha mente, assim, e o Senhor me revelou que realmente, na verdade, todas as minhas privações, tudo, assim, então, eram por conta de que eu não admitia que eu era pecador. Então, eu era legalista, religioso, eu metia o dedo nos outros, né? Tipo, apontava o dedo para os outros. E, sendo que daí, até pelas situações que começaram a acontecer na minha vida, o Senhor começou a me provar que eu também, perdão, era pecador, né? Que é uma coisa óbvia, mas que existia um véu na minha mente que eu me achava certinho, né? Então, esse material foi um início de caminhada que o Senhor me abriu, assim. Eu fico vendo aqui, irmão, uma jornada. A partir dos cinco anos, começa a frequentar a Igreja Evangelica, provavelmente, por causa dos pais que já levavam, né? Aos 12 anos, faz o batismo. O irmão foi conhecer, assim, essa administração na vinda do segundo filho, ou seja, já estava casado, já teve... Então, já, vamos dizer aí, que já devia ter, pelo mínimo, de 10 a 15 anos, depois do batismo, foi conhecer uma mensagem, que realmente, assim, pudesse dizer, Jesus é Senhor mesmo. E aí, agora, não. Esse aqui é o caminho que eu tenho que seguir. E, antes, estava só, né, independente do lugar que frequentar, mas a gente passa muito tempo no Glória a Deus, Aleluia, né? É só Glória a Deus, Aleluia, e daqui a pouco a gente começa... Opa! Tem aí, né? Jesus, o Senhor, o Rei da Glória. Aí, já muda a nossa glorificação, a gente começa a entender que Jesus começa a vir para a nossa vida, e a gente começa a ver que a gente tem que servir a esse Rei. Mas que benção! Cura interior! Que hoje você tem o livro, né, de cura interior, e também agora saiu uma capa de DVD bonita, Cura Interior 1, Cura Interior 2, que você tem aí tudo à sua disposição aí nesse momento para que a gente venha curar a nossa alma das feridas, curar a nossa alma das nossas falsas expectativas de nós mesmos, né? Porque nós achamos que nós somos bons, pecador, não. Que pecador, rapaz, eu vou na igreja, faço um monte de coisa certinha, eu faço caridade, eu oro. Pecador que nada, né? Mas quando a gente chegar, eu vou pela frente, que nem o irmão dizia assim, e aí já não está mais lá de acordo. Mas que benção, né? Então está aí uma disciplina do irmão Marlon contando para nós um pouquinho mais. E como é que está a presença do Senhor na família, irmão Marlon? Não deve ser fácil, assim, eu tenho um filho. Como criar, assim, na instrução do Senhor, três, né? Porque às vezes eu vou lá, passo uma instrução, meu filho vem debater comigo, ele joga para a mãe dele, mas três fazendo isso o tempo todo, deve ser mais difícil. Amém. É, com os filhos é assim, né, irmão? Muito, a gente conta muito, muito com a graça do Senhor, né? Porque, assim, a misericórdia do Senhor. Porque, assim, o tempo é bem escasso, né? Correria, e imagina, com três filhos as despesas também vão lá em cima, né? Então a gente tem que trabalhar dia, noite e tal. Mas, assim, é algo que aconteceu bem recentemente. Eu fui exortado por um irmão em outra cidade, né? No encontro em Florianópolis. E eu tive a oportunidade de ficar hospedado na casa do irmão. E a gente, na madrugada lá, ficam até três da manhã meditando na palavra. E o Espírito Santo usou o irmão para me exortar. Porque houve uma situação que a gente estava um pouco perdendo o controle. Porque os filhos vão crescendo, eles vão tendo mais entendimento. E também a natureza humana começa a se manifestar também. Porque é natural, né? Só que eu fiquei numa situação, assim, que por causa da minha correria de trabalhar durante o expediente, trabalhar à noite e tal, eu acabei perdendo um pouco o controle das coisas, né? Embora, graças a Deus, a minha esposa tenha a oportunidade de fazer as coisas, assim, em casa. Ela não fica o tempo todo fora, né? Ela atende a Expansão da Verdade, mas no caso, assim, é online e tal. Então, tem como dar uma gerenciada no tempo, né? Mas, o que acontece é que eu fui muito exortado, assim, por causa do culto doméstico, né? E aí tem o livro do Esposo e uma Delação, né? Sim. Que trata... Nós temos ele aqui, até. Amém. Olha só, tá aqui ele, o livro Esposa e Modelação. Glória a Deus. E este livro aqui, ele não é só... não fala só sobre a esposa, né? Ele fala, nós como esposa de Cristo, em tudo que a gente tem que fazer e também a família, né? Então, veja bem, que aí tá instruído também como que o pai, né? Como que o sacerdote, que o Senhor escolheu no lar, tem que instruir tanto a esposa quanto os filhos na palavra do Senhor. E aí, o que aconteceu, irmão? A gente tava... assim, a gente fica pensando, como é que eu resolvi isso? Vou dar mais varada? Vou... vou ficar mais tempo com eles, etc? Mas foi bem simples a solução que o Senhor deu. Era levantar mais cedo, né? E dar as primícias junto com eles, né? Fazer o culto doméstico já logo cedo, antes de sair de casa. E aí comecei a fazer isso, né? Pela graça do Senhor. E, irmãos, eu digo assim que o mais velho, que já tá com uns nove anos, tava um pouquinho rebelde, assim, né? Não é adolescência, mas a gente viu que tava estranho, porque ele sempre foi calminho. E, de repente, ele começou a ficar um pouco rebelde, começou a responder, começou a ficar nervoso por qualquer coisa, e a gente viu que era totalmente espiritual. E no momento que eu voltei a fazer, uma época que eu tinha feito e dei uma relaxada, voltei a fazer o culto doméstico lá em casa com eles, não deu poucos dias, assim, a situação se normalizou. Ou seja, eram espíritos malignos ali, querendo se manifestar através da vida dele. Por quê? Por causa da ausência da palavra do Senhor, né? Então, esse livro, Esposo em Modelação, ele é uma fonte, assim, pra família, uma fonte de vida, né? Tem as instruções que o Senhor revelou através do seu Espírito pra família, né? Então, é uma benção, né? Maravilha, você tá vendo aqui, então, a instrução do irmão aqui, nos dando essa dica através do livro Esposo em Modelação. Esse livro aqui nos fala muito em como nós nos modelarmos como esposa de Cristo. Fala também do padrão divino que o Senhor tem para a família cristã. Então, tá aqui muitas dicas. E o irmão falando sobre a questão do culto doméstico, que também, no livro Cura Interior comenta, né? Também, se eu não me engano, no livro Senhor Serve com Servo também já dá a questão de nós nos instruirmos através do culto doméstico. Mas tem um material também que é um seminário muito bom que fala sobre educação de filhos, que é o seminário Inculcarás a Teus Filhos. Também é um seminário maravilhoso que fala muito qual é o papel do pai na família, qual o papel da mãe na família, qual o papel dos filhos na família. Olha, é um seminário que se você tocar, eu creio que você vai ter grandes experiências, você que já tem esse ministério aí de pai ou de mãe, precisa realmente conhecer mais do que o Senhor tem para te revelar da vontade, do propósito e do potencial que Ele derrama através da família para que você esteja sempre debaixo da bênção do Senhor, debaixo da mão poderosa dEle e executar tudo aquilo que Ele deseja através da tua vida. Irmão Marlon, nós estamos aqui, né? Compartilhando bastante sobre os materiais, falamos do cura interior, falamos do esposo e modelação, são muitos materiais, assim. Irmão tem a experiência também para trazer para a gente um pouquinho do expansão da verdade. Esse site maravilhoso que atende, não é só um site, é uma empresa como um todo, é um braço de distribuidor, assim, da Editora Evento Sul, que opera com exclusividade em toda a região sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Lá trazendo bastante aí das novidades, operando, fazendo aí buscar dos consultores, dos revendedores, treinamento para esse pessoal, e ainda cuida de uma loja virtual e um portal hoje quase, que ali tem vídeos, tem os materiais, tem a loja, tem muito também conhecimento do pessoal ir buscar para revender, né? Esse material aí. Então, realmente, é uma maravilha aí para o irmão poder compartilhar com a gente. Nós vamos ter o break agora aqui, né? E nós vamos compartilhar um pouquinho sobre a expansão da verdade e todo o trabalho que o senhor tem inspirado os irmãos lá de Curitiba a executar através desse site. Então, fique ligado com a gente, faz um break e voltamos em seguida. De bem com o pão.